de novo pessoal que que muda do encapsulamento da hyper x ddr4 em relação à raiz mod memória raiz mod tipicamente brasileira também é uma ddr4 mesma frequência em relação a essa 2400 megahertz que que muda o encapsulamento aqui é um pouco maior ó e eu trabalhei com ela em cerca de uma hora e o aquecimento foi aceitável só que aqui gente o acabamento aqui ó é um papel esse é papel e se fosse estampado no alumínio seria coisa muito bonita bem que bem feito o brasil é fogo né e essa hyper x tá aqui ó é um relevo o livro muito bem trabalhado muito bonito tem acabamento aqui também ó na pastilha muito bom tá então é isso que vale se você for comprar uma uma raiz e a mais mod memória que precisa melhorar ainda o tema de estética precisa melhorar aqui fosse estampado seria uma gracinha ok E aí E aí